Então, nós estamos aqui, agora, como anunciado, nós estamos aqui com o Babalao Valnei, e nós vamos falar, fazer uma entrevista com o Valnei, que o Valnei vai falar, como eu já tinha antecipado, sobre a questão de iniciações, iniciações em geral em FAG, voltado para o FAG, esse é o assunto que todo mundo quer saber, todo mundo tem interesse de entender, saber como faz, ou está interessado, nós vamos abordar aqui o assunto de iniciação, um assunto que a gente se dedica, o Valnei tem gastado muito tempo estudando isso aí, e não vou falar em iniciação, do ponto de vista do entendimento do que é o processo, do que é o processo do ponto de vista processual de aquisição de axé, e o processo também, do ponto de vista teológico, do significado disso, tá certo? Então, é esse tipo de visão que a gente vai trazer para vocês, ok? Valnei, começa aí, então. Tá, hoje não teve aí as saudações, mas vou reiterar as saudações, né? Como já foi apresentado, o Valnei, Babalaô, pela tradição afro-cubana, enfim, irmão desse cara aí, irmão de esteira, a gente foi consagrado Babalaô. Dormiu de conchinha, dormiu de conchinha. E essa questão é uma questão definitiva, porque está falando de um processo que é o início da coisa, né? Você não tem como seguir um caminho mais reto, vamos chamar assim, se o seu início, se o seu primeiro passo está estranho. Então, a ideia aqui é esclarecer isso. Então, o tema Iniciação IFAR precisa ser abordado primeiro pela ideia de iniciação. O que seria a iniciação? O que significa isso? E essa abordagem vai acabar englobando todo o sistema de crença religiosa que seja iniciático. E aqui eu estou falando de sistema de crença religiosa de verdade. que tem uma distinção aí entre o sistema de crença religiosa, que é vulgarmente chamado de religião, com as seitas. Então, você tem seitas que falam, que fazem iniciações, mas aquilo ali é complicado. Deixa esse negócio para lá, vamos falar de sistemas assim sérios. Então, a iniciação, o que é? O nome já diz, início. A gente já vai encontrar de cara a história da morte ritual. A morte ritual já está implícita aí. Isso faz parte, a questão de morrer e renascer, faz parte de todas as religiões. Todas as religiões iniciáticas têm o mesmo processo. Você morre e você renasce. Ou seja, é uma cerimônia iniciática. A própria cerimônia dos evangélicos, aquela cerimônia de mergulhar o cara na água e subir de volta, que eles fazem, eu entendi lá que o significado é exatamente isso. Você desce, você morre ali, o cara te renasce, você já renasce aceitando Deus, aquela coisa toda. Então, é um processo perene em todas as correntes religiosas. Exatamente. E esse seu comentário nos leva a uma outra questão. A ideia de todo mundo ser batizado. Porque a ideia da aguinha na testa da criança tem o mesmo significado. Sim, exatamente. Então, todo mundo que passou pelo batismo católico foi iniciado na religião católica. Os católicos fazem uma livre. Em vez de mergulhar, o cara jogou... Estou jogando um mergulho metafórico. Joguei uma aguinha aqui como se tivesse a mesma coisa. Exatamente, exatamente. E hoje, com a divulgação da informação, a difusão da informação, a gente já começa a entender que a pessoa que está dentro do contexto do sistema de matriz africana, sistema de crença religiosa, ela não necessariamente precisa passar ou submeter o filho àquilo. Isso não existe, nunca existiu. Foi uma imposição intelectual. Porque ou você faz aquilo ou você fica pagão. E pagão não entra no céu. E o cara quer entrar no céu, ele vai lá e submete aquilo. Ele nunca mais volta lá, mas ele vai se submeter àquilo. É verdade. Enfim, então, a igreja católica, a igreja protestante e outras religiões iniciáticas vão estar sempre partindo desse mesmo princípio, a morte ritual. Início. ou seria um reinício, na verdade. Porque vamos supor aqui que o início já foi o seu nascimento no mundo. Foi iniciado. Agora, o que acontece entre o nascimento do indivíduo até ele chegar em Ifá, por exemplo, e ser instruído que ele precisa ser iniciado dentro daquele culto, é o que determina esse estágio de morte. É o comportamento do cara, do nascimento, até aquele momento ali que o Babalov falou, existe a necessidade de iniciação. Ou seja, existe a necessidade de você morrer e nascer de novo, porque o seu comportamento até agora foi inadequado. Todos os problemas que você vem tendo até agora têm a ver com o seu comportamento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos reiniciar esse processo. Então, a ideia de iniciação, de início, eu até peguei definição aqui, dar ou adquirir noções de conhecimentos elementares. E a gente tem que traçar um novo paralelo com a história da religião judaica. O tal do temor a Deus é o cara não fugir desses ensinos elementares que têm a ver com moral, que têm a ver com ética, que é algo comum a todo mundo. E isso não é diferente em Ifá. Esse reinício tem a ver com essa ideia de, olha só, vamos aprender de novo. É a história da escola primária. Vamos aprender as vogais, as consoantes, os algarismos de zero a nove, que isso é a base para tudo que você vai aprender depois. Você tem que aprender essas coisas. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso vai ser assim ad eternum. O que se vai construir em cima disso é outra história, mas a base tem que estar firme. É um processo hermético. Isso não muda. O termo hermético fala de perfeito e totalmente fechado. Ou seja, aquilo ali não vai mudar. Podem passar gerações, mas aqueles princípios não mudam. Eles não mudam jamais. E tudo que você tem que construir vai construir em cima disso. Então, o que a gente está falando aqui? IFA vai cuidar da infraestrutura do indivíduo, no que toca o comportamento dele. Você foi iniciado em IFA, você tem que mudar o comportamento. Se eu não me engano, tem até um Odu em Iori, Iori alguma coisa. Não é Iori Medi, não. Mas é dentro da família de Iori, que menciona isso. Ser iniciado em IFA tem que mudar o comportamento. Senão, não adianta nada. Mal comparando, o indivíduo, e a gente vê isso na prática, o indivíduo inicia em IFA, mas ele acredita que depois ele pode continuar seguindo, fazendo as mesmas coisas. E é onde começam os conflitos. Valdir, você tocou num ponto importante. Eu acho que o que a gente sempre fala nos vídeos, a questão do entendimento que uma iniciação não é um galã, não é uma divisa que você coloca. Ao você se iniciar, você está estabelecendo um compromisso com o divino, com o supernatural. Então, aquilo ali, a pessoa não pode se iniciar em alguma coisa, virar as costas no dia seguinte, agora está bom, vou continuar. A decisão de fazer uma iniciação, ela deve pensar, é a minha opinião, pensar vários anos antes de começar a fazer aquilo. e se ela se iniciar, ela está assumindo um pouco disso, que aquilo vai mudar todos os atos da vida dali para frente, ou seja, o custo da vida dela muda. E o que implica é que ela será cobrada por outras coisas que não eram cobradas antes, ou seja, como você vai falar aí, você não pode se iniciar numa coisa que existe exigência de comportamento, de caráter, de postura, e você virar como se não, chega, não, vou continuar aqui na minha bagunça, do meu jeito aqui, mas fiz essa iniciação uma coisa que eu uso quando eu ligo a iniciação ou desligo a iniciação. Essa ideia de ligar e desligar a iniciação é muito interessante. Você vê isso no discurso, eu ouvi muito isso em Candomblé, onde o pai de santo, o dirigente lá da casa, dizia que interessava para ele o comportamento do indivíduo do portão para dentro, do barracão. Do portão para fora, cada um faz o que quer. Eu sempre acho isso muito estranho. Olha só, cara, você tocou uma coisa que sempre me incomodou igualmente. Eu ouvi aquilo, eu ficava olhando para o outro, assim, gente, o que eu estou fazendo aqui dentro? Porque o nome do cara, ele não entende isso, o nome dele, o nome do sistema de crença, passa a fazer parte do nome do indivíduo que foi iniciado. Exatamente. É Valnei Viana, o Moifá, Babalaô, Carlos Alberto Bidara, o nome vai crescendo. Vai atrás dele. Vai atrás de mim. Então, não posso ficar dando mole por aí. Para daqui a pouco estar chegando alguém lá na casa do padrinho, olha só, você, o seu afiliado está fazendo isso e aquilo não está correto, não está direito. Eu acho que vem daquela coisa da igreja, o católico, acho que quando entra na igreja, ele está rezando, quando sai da igreja, ele está livre. Acho que o pessoal, vamos lá, carrega essa ideia de igreja e a gente não tem igreja, na verdade, se inicia o tempo todo, a pessoa é iniciada 100% do tempo dela, a partir da iniciação, ele está sempre iniciado e está sempre submetido às mesmas regras. Isso, agora sim, Iori Megi, você se inicia todo dia. Sim. Porque, como você falou, a iniciação é uma decisão, você tomou uma decisão, mudar o comportamento, mudar o comportamento com base num arcabouço pré-existente que tem como base o comportamento que vai te instruir. Olha, sabe aquele comportamento antes da iniciação? Aquilo ali não serve, é esse aqui. Ou, sabe aquele comportamento antes da iniciação? Ele já era adequado, então você mantém e você vai construindo isso, construindo essa estrada. um dos problemas da pessoa que sai do candomblé para Ifá é isso, ela vê o arcabouço pronto de Ifá, pensa que pode pegar tudo o que ela tinha, e não só com relação à religião, tudo, vida dela inteira, e empurrar dentro do arcabouço de Ifá, só que fala, não pode não. A gente vai ver o que passa, o que não passa, o que serve, o que não serve. Aquilo que serve vai permanecer. O que não serve, você joga fora, porque se não serviu para você até o momento da iniciação, não vai servir mais em momento nenhum. E essa ideia expressada em Ormigir, você se inicia todo dia, tem a ver com esse processo de decisão, porque o processo de decisão te joga na encruzilhada de três pontas. Ali você vai tomar uma decisão. E você tomou a decisão hoje, vou para a direita. Amanhã, quando você acordar, você tem que tomar nova decisão, reforçar ou reafirmar aquela decisão, vou continuar indo para a direita. E isso é todo dia. Porque no momento, porque no dia que você esquecer, é onde o negócio começa a dar ruim. Porque, de novo, a gente está falando de infraestrutura. Por isso, o trabalho do Babalau, ele não é muito bem entendido. O Babalau é o peão da obra. Isso, para você, é muito fácil entender. É o cara que faz a fundação. A sujeira, o buraco, quebra-pedra, concreto, armação de ferro, isso tudo é o Babalau que faz. Tanto que, depois, você vai ver no Obaracá, o Obaracá chama atenção para o Babalau. Olha, você vai, não só o Obaracá, como a própria cerimônia do Itaioyê. você vai fazer coisas legais aí no mundo, mas ainda assim vão te dar um monte de porrada. O Obaracá chama atenção do Babalau para isso. Mas não é para o cara ficar neurótico com isso, é para ele entender que, olha só, vai chegar uma hora que o seu trabalho vai acabar. Porque, uma vez feita a infraestrutura, é onde vêm os outros sacerdotes criando a superestrutura em cima daquilo. É lógico que, uma hora ou outra, se essa superestrutura de alguma maneira estiver mal conduzida e mostrar que vai comprometer a infraestrutura, o IFA vai ser acionado. O Rumilar já entra, opa, espera aí, que essa parte aí não está boa, não. Vamos redesenhar, vamos fazer uma reengenharia disso aí para o negócio funcionar para não comprometer a minha parte aqui. É, o que você está falando vai ao encontro daquela posição de que o IFA a gente cuida da parte mais profunda do destino das pessoas, ou seja, da vida delas de forma contínua, daquilo que o Rumilar é testemunha, o Rumilar é testemunha do destino das pessoas junto ao Lomari e a gente como, como você falou, somos o obreiro aqui, somos o mensageiro da coisa, porque a gente faz exatamente a essa infraestrutura de vida do cara. E você falou, a continuidade disso, o desenvolvimento da pessoa, existem outros setores, o cara vai para a religião para poder se ligar a Deus, ou seja, dentro do candomblé ele vai tratar daquela ligação com Deus, da prática daquilo, recebê-lo da cheia, da presença do orixá e já sem fala, a gente está cuidando ali da infraestrutura do que ele vai conduzir para a frente de vida e a questão da participação dele com Deus ele está fazendo no clube de orixá. O adendo dessa sua fala aí é o seguinte, quando a gente fala de Rumilar, testemunho do destino, na falta de uma palavra melhor, porque o destino de todo mundo é morrer, a pessoa precisa entender que isso não tem a ver com esse nascimento agora aqui. com essa encarnação atual. Isso tem a ver com a origem do cara, porque é um processo que vem se ligando, você não morre, você não nasce, cresce, morre, desliga, aquilo que passou fica para trás e vamos começar do zero. Não tem essa história. Então, é um processo coordenado que vem lá da origem do cara. Eu costumo perguntar às pessoas, quando eu vejo que o cara está equivocado, eu pergunto para ele, olha só, mas qual é a idade da sua existência? O cara costuma responder isso com eu tenho 40 anos. Não, 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 não estou falando da idade da sua encarnação atual, não, estou falando da idade da sua existência, porque é nesse lugar que o Oromila viu o cara acontecer. não foi agora, 40 anos atrás, 30 anos atrás, não é agora. Essa história vem de lá, dessa fundação, dessa base que a gente está chamando a atenção. E o cara que tem, o cara que estou me referindo ao Oromila que tem essa visão, que tem esse alcance, que tem essa envergadura, ele não pode ser considerado uma outra coisa senão um retificador de caráter, um retificador de comportamento. Por isso que Ifá trata, como você já bem disse aí, de pessoas, não é coisa de massa, até porque o desenvolvimento de cada um é pessoal, não se desenvolve coletivamente. É, é o que eu falo, o caramblé é o coletivo, é a comunidade, é a integração, Ifá é a pessoa, o indivíduo. Outra história. E só para as pessoas dizerem que a gente inventa isso, onde é que a gente aprende isso? Isso está, cara, o tua meja, o tua meja é a sua herança espiritual que você traz, você vive aqui aquilo que você realizou no passado. E o rosto meja diz essa, a vida que você inicia agora, sem a referência anterior, na qual você tem que se recuperar, a gente não inventa esses conhecimentos zero, isso está documentado nos odus. Está tudo, está tudo em odus, né? O problema é que o, 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 os odus meja, eles são assim, drasticamente, é, é, diferenciados, Ninguém quer. Pelo, pelo, pela rapidez que você encontra, por exemplo, em alguns, em alguns, né? O modo, alguns homo-odus são mais rágeis, são mais ágeis, eles têm a ver com o processo atual, né? Exatamente, é isso aí. E o cara não sabe discernir, né? Outros odus, por exemplo, o meu próprio odu, né? Do, do ordenamento de Babalaô, Obeolá, Obeotuá, como queira, né? É um odu que, apesar de ser um odu, ele mexe em questões, assim, muito sensíveis. Sim, tem odus com significados, Obeiro, Obeotuá, os obês são bem significados, os obês são bem Obeotuá, ou Saotuá, é outro odu também, muito difícil, apesar de ser um homo-odu, né? Mas já tem outros que já são mais... É, mas eu acho que essa questão do... Nós já comentamos sobre isso, né? Dos meges aí, que é a complicação, é porque o mege reside a teologia, a filosofia, né? Aí o cara olha aquilo ali, ele tem que filosofar, né? Ele tem que entender aquela coisa sob o ponto de vista mais metafórico. E nem todo mundo que se envolve aqui fora está interessado em ficar pensando, analisando, juntando os pensamentos, pedaços e filosofia. O cara quer aquela coisa imediata. Aí, onde ele fica? No universo dos homo-odu, que é o universo do Tomaladaká, cara. É, essa questão da filosofia é interessante, porque... Até desculpa estar falando isso dessa maneira, mas não tem outra forma, né? Não tem como falar que um indivíduo é bonito sem dizer que você é bonito, né? Mas não adianta você falar em filosofia se o cara não sabe ler. É a premissa. a linguagem é a premissa, né? Obaramegi fala de linguagem, Oturamegi fala de linguagem, Ikamegi fala de linguagem, né? Ejiobé fala de linguagem, né? O peso da palavra, o poder da palavra, né? E você só fala aquilo que você lê, que você aprende. Karamegi, né? Ele tá falando ontem, o Karamegi fala da palavra. O Karamegi fala da palavra. O mau uso dele. Você tá entendendo? Claro, o velho é o mau. Então, se o cara não tem isso, né? Eu já fui chamado de filosófico demais. Mas, o Valnei, eu ia emendar isso agora, emendo assim, cara, olha só, você pode ter dois babalaôs, dois tipos, mas, assim, eu não vejo como seja, como tem um babalaô que não se dedica à filosofia. Se o cara não estudar isso, não procurar filosofia, não tentar entender clássicos ou as abordagens filosóficas, ele não vai conseguir falar e falar pra ninguém. Ele vai falar o que o cara do Jogo do Búzios fala, mas ele não vai falar aquilo que o IFA, a mensagem. O cara tem que estudar filosofia, cara, ele tem que estudar filosofia um pouco, ele tem que entender as pessoas, não dá pra chegar, o cara não sabe nada. Não, eu aprendi aqui, decorei os tratados, eu vou falar tudo. Cara, é aquele negócio, o Zavolanda, se o cara se iniciou pra aquilo, cara, a vida dele, a partir daquele momento, toma um outro rumo. ele tem que ser uma outra pessoa. Um exemplo, a gente até conversou sobre isso, na consagração do Babalaô, que veio, eu saquei o Beutuá, e logo gritaram, esse cara vai ser rico, é o joalheiro de Olof. Na hora, você dentro da ignorância, você falou, maneiro, legal, coisa boa. Até o momento que você entende que a joia de Olof é a lei, é a moral, é a ética. Essa é a joia de Olof. Você entendeu? Isso não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro, a riqueza, pode ser uma consequência disso, mas a joia do que está sendo falado ali é a lei, é a moral. Olof, o legislador, é a lei, é a moral, é a ética, é disso que se trata, não é outra coisa. Então, esse tipo de interpretação, como as hipérboles do culto de Amin, é um monte de sangue, é um monte de tripa, é um monte de faz e acontece, mas aquilo tudo ali não é literal. Aquilo ali serve para afastar supersticioso, medroso, entendeu? Serve para afastar um monte de gente que não vai entender o contexto do culto, como a minha Lodê fala. Eu não vou dar uma metralhadora na mão de uma macaca nunca, porque depois que entrou no culto, pegou o axé ali para fazer um monte de besteira, é rápido, é fácil. Mas vamos lá, a gente não vai ficar aqui o dia todo. Vamos lá, vamos falar sobre um pouco de... Essa conversa está ótima, mas vamos falar um pouco da iniciação, dos processos iniciados, que as pessoas se interessam e a gente tem alguns processos iniciáticos. A gente vai falar sobre todos, mas eu queria começar pelo processo das APTBs, ou seja, depois a gente fala dos alfacãs, vamos falar das mulheres, porque é sempre um tema mais polêmico, então vamos falar da parte que incomoda as pessoas. Qual é a sua visão, a sua opinião, qual é a sua visão dessa questão das... Eu sei que eu já falei um monte de coisa, as pessoas se aborrecem com o que falam, mas qual é a sua visão dessa questão da iniciação da mulher, da questão de existir ou não uma iniciação, nós vimos isso lá nos vídeos, uma iniciação da mulher, a mulher se iniciar e entrar dentro do culto, num culto que caracterizamente é masculino, e como eu falo, a minha opinião é essa, olha, o culto de fato tem babalaô, é babalaô, ou babalaô, ou babalaô, e tem algumas coisas lá. E onde é que se insere essa iniciação de uma mulher num culto que seja masculino? Que só o homem pode... O que eu falo assim, só o homem tem propriedade para falar em nome de Fá, só o homem tem a palavra de Fá, só o homem pode botar a mão para fazer, só o homem pode realizar. Então, num processo em que só o homem bota a mão, só o homem tem a palavra, só ele representa, porque só ele que recebe, aonde se enquadra a questão de uma iniciação feminina? Indo do começo, como você falou, o Ifá é um culto masculino. O nome da iniciação em Ifá é Itefá. Então, o homem que precisa ser iniciado em Ifá, ele vai passar pelo Itefá diretamente. Não tem mão de adoração. O cara vai para o Itefá, ponto final. E o Itefá, ao contrário do que a gente aprendeu, não tem nada a ver com sacerdócio. Simplesmente insere a pessoa no culto. O homem agora é um homoifá, ponto final. O que vai levar, sugerir que esse cara é um sacerdote impotencial? O Du, a iniciação dele, o orixá tutelar dele e umas outras cocitas que não cabe entrar em mérito em detalhe aqui. Então, o cara vai passar por uma avaliação. O padrinho dele, o iniciador dele, vai olhar todas essas características, mais as características comportamentais do cara, mais os potenciais negativos das características que o Du está trazendo, e, a partir dessa avaliação, ele vai inserir ou dar início à formação desse cara ou não. E, naquela história, só para colocar uma questão para você, na questão do que você comentou da metralhadora e da macaca, que a sua amiga Yalodela falou, a questão do Du, quando a pessoa entra e faz o Itefá e recebe aquele Du, está em torno disso. Naquela hora, o padrinho dele tem a informação de qual a dificuldade, não é a questão... Ah, tem o Du que dá ou não o caminho de fato. Olha só, a questão não é ou não o caminho de fato, é o Du prevê qual será o caráter, o comportamento, a pessoa, naquela pessoa. Aí, cabe ao iniciador e pensa o seguinte, você vai dar esse poder para essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, essa origem? você pensa bem, porque nada impede o cara dele para todo mundo, não é? Existem Odus que têm potenciais muito negativos no que se toca ao comportamento. Na verdade, eu sempre represso, o Du mostra assim, olha, essa pessoa tem um arquétipo na origem, tem algumas coisas muito complicadas nela, você vai dar esse poder para ela, você vai dar. Exatamente, essa é a ideia, é esse tipo de avaliação, porque você vai colocar uma bomba relógio no mundo. Sim. E esse cara, se você não observar direito, essa pessoa, ela pode estar saindo prejudicando um monte de gente depois, e você que iniciou, você tem culpa. Exatamente, você está ligado a ela, você está ligado, lembra a história do nome atrás? Isso. O nome está ali. Entendeu? O seu nome está ali. Então, não é assim, qualquer um, não é qualquer um, sacerdote de fato. Esse é o ponto interessante, a questão não é, está vendo discriminação, não, olha só, quem tem que escolher, não é escolha, é escolha. O iniciador olha a pessoa, olha o que o Urumila disse para ele sobre aquela pessoa, e o iniciador toma a decisão, você vai em frente com essa pessoa, você vai assim, pensa bem. E olha o Ogundá, é um modo muito marcante para isso. Ele fala do momento que o Ogundá tentou matar o Urumila. o Olof diz para o Urumila iniciar o Ogum, o Urumila vai jogar, vê, e o Ogundá fala, não inicia não que esse cara vai tentar te matar. É o Olodumari, o Urumila tenta um diálogo com o Olof, mas o Olof se impõe, não mesmo, estou mandando fazer, faz. Você tem o outro clássico, que é o Bebara. O cara está dizendo que não é para fazer, o Orixá diz, você vai fazer, você vai passar, faz se você quiser, mas você vai fazer isso. Vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Exatamente. Aí o que o pessoal faz, não, 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 você vai ficar em outro lugar, você não vai ficar aqui, não é que não possa, mas por que não? Aí não é decisão, não é o Urumila te proibir, olha só, o iniciador olhou aqui e disse, não, não, esse é um preço que eu não vou pagar. Exato, exato, porque a responsabilidade passa a ser sua. E isso precisa ficar bem entendido, precisa ficar esclarecido assim como água. Enfim, então é uma coisa para homem, Ifá é uma coisa para homem, essa é a regra, ponto final, acabou a história. E o processo com o homem lá dentro é esse. Foi iniciado, tem potencial para bababala, ok, vamos avaliar. Não tem, qual é o caminho desse cara? Vamos avaliar também. É o papo com o homem dentro do Ifá, é esse aí. Essa é a regra. Mas existem as exceções. A exceção são mulheres que, e isso a gente pode observar dentro do próprio Zoduz, Meji, Meji principalmente, Orumilá casa com muitas fêmeas dentro de Odumeji. Sim, sim. Casa com a prosperidade, casa com a atriz, casa com o filho. As esposas são sempre casa com caráter, as esposas são sempre representativas na vida. Na ideia, a ligação de Orumilá com o poder feminino. A gente fez um livro, leia o livro se entendesse. Exatamente. Mas esse casamento não significa iniciação. E aí, onde o Ifá afrocubano acertou na mosca, apesar de eles falarem uma coisa e fazerem outra, mas eles foram precisos. A cerimônia que dá dois e quins para a mulher é uma cerimônia que aproxima a mulher de Orumilá. Não é iniciação. Sim. Essa mulher é uma PTB. Isso. Essa mulher é uma PTB. Na ausência, no afastamento, na distância do culto de orixá, Orumilá recebe aquela pessoa e aproxima ela. Aproxima ela. Mas é com ele. O Papa é com Orumilá. É só com ele. E aqui, a gente já começa a ver a ideia do culto de Orumilá. O culto de Orumilá é um culto, nesse sentido, conduzido pela fêmea. Só tem mulher. A tal dita mão de adoração está aqui. Que o africano chamou de chefá e o cubano chamou de cofá. Dois e quinta aqui. Você é a esposa de Orumilá. Pronto. Ponto final. É iniciação? Não é iniciação. Concordo com você. Mas existe uma outra exceção. que é definitivamente inserir a mulher no culto. Inicia ela. Ela vai passar pelo Itefar. Então, assim, você tem essa posição que a gente tem, a posição comum, de que a gente entende que aquele processo da PTB é o que você falou, o chamado mão de adoração. Você dá ali um instrumento de ligação que liga essa pessoa Orumilá, assim como lá no culto de Orixá ele ganha o Ibá, ou ganha o Ibá Ori. Ou seja, aquele elemento de colocação é um elemento que faz aquela ligação metafísica, uma ligação energética, qualquer coisa, mas o que chama-se é a mão de adoração. Não é uma iniciação. Não é iniciação. Traz você para a presença ali e você vai se aproximar. Até porque eu já citei isso em vídeo, é o seguinte, olha, eu já li centenas de versos de Fá. Eu nunca vi nenhuma mulher fazendo, consulta em Fá, o Juliane Kim, o Pelé, fazendo nada assim. eu só vejo Orumilá fazendo, não tem a presença, tem sim, a presença da PTB, da mulher dele, suportando, fazendo as coisas, mas não tem ela com nenhum outro papel que não seja o papel de fazer isso. Então assim, a iniciação da PTB, o ICOFA, a mão de adoração, a pessoa se aproxima, ganha a cobertura do culto, vai atuar ali dentro, mas não é uma iniciação, ou seja, não é um processo iniciático como a gente passou, a gente sabe que é o processo, a gente viu o processo. E aí a mulher recebe 2,15, que isso aí é a representação dos dois ou dos matriz, os principais, Baba Yobi e Oia Kumegi, esses ICOFA, esses ICOFA, eles não ficam em um recipiente qualquer lá como os nossos ICOFA, esses ICOFA, eles andam com essa mulher para cima e para baixo, para onde ela for, ela leva isso, ou seja, Orumilá está sempre com ela, essa é a ideia, Orumilá vai estar sempre com ela. Essa aí já é a PTB, mas você vai ter o caso da PTB e IANIFAR, a PTB e IANIFAR, aquela que possui ICOFA, esse termo IANIFAR, ele aparece como uma, com a ideia de sugerir algo excepcional, é tão excepcional que ela tem, então IANIFAR, aquela que possui ICOFA, por que não tem um Baba ICOFA, por exemplo? Não tem, porque é comum para o homem, é um culto masculino, é comum, então não é uma exceção, é comum, o homem tem que ter... As pessoas têm que prestar atenção nos nomes, os nomes são muito criativos da coisa, é Babá IAO, IA IANIFAR, são diferentes, ou seja, os nomes já estão dizendo o seguinte, cara, olha só, são duas funções, você não pode confundir uma coisa com a outra. E a bem da verdade não tem nem função, porque apesar dela ter IFA, ela vai se comportar como uma PTB que só tem dois e quinta, não vai mudar nada. Verdade, Mônio. Mônio, olha só, você passou, passou pela consagração, sua consagração tinha 23 babalaúas lá te consagrando, certo? É. 23 babalaúas estavam te consagrando lá. Apanhei sozinho, dos 23. É, também, como apanhei sozinho, meu jubona não foi. Apanhar é a melhor cerimônia daqueles negócios, que é a melhor parte. Não, exatamente. Ah, mas que absurdo, não, olha, no final, aquilo é a melhor parte, aquilo é a melhor mensagem para o resto da sua vida é aquela cerimônia. Você não esquece mais. Não esquece nunca mais. Você não esquece nunca mais. Mas então, passou aquele processo iniciático, cara, aquilo é a iniciação que faz uma babalaú. Cabe a uma mulher fazer aquela processo iniciática? Não, passa não. Não passa. Gente, a gente não vai contar o quê, mas assim, não existe a menor possibilidade de uma mulher passar por um processo iniciático e receber o que recebeu. Não tem como. Você jamais estará no mesmo patamar. A gente só pode lidar com o do, ou só pode representar a iluminação, só pode falar a iluminação, porque nós passamos por processos que nos dão esse direito e aqueles processos são impossíveis. Não existe a menor possibilidade de uma mulher passar por aquilo. Exatamente. Inclusive, o próprio processo do Itefá, ele não prevê... Quando a gente vai para a consagração de babalaú, e é importante marcar isso, não tem iniciação para babalaú. O babalaú, ele é... Trazendo um termo do candomblé, ele é confirmado, porque o potencial já foi visto na iniciação. Não tem como iniciar o cara duas vezes no mesmo lugar. Exatamente. Esse ponto que você falou, que nós temos uma grande discordância dos nossos colegas nigerianos, que é a questão de como a gente vê. O nigeriano não entende... Vou falar isso, eles não entendem que tem iniciação, que aquele Itefá deles seja uma iniciação. Eles estão certos, não é, né? Mas eles não têm processo iniciático lá, eles já iniciam fazendo a parte final, e eles inventaram esse Itefá, porque eles acharam, eu vou contar uma história agora, que me contaram, eu falei um livro com esse pessoal desde 99, então eu já vi muita história lá. Então, assim, não tinha esse Itefá, não existia esse negócio. O cara já entrava iniciado. Os cubanos que tinham a Ofacan. Os nigerianos, agora tu contou uma história só, essa história é minha, eu vi, eu vivi esse negócio, tá certo? Ninguém que contou essa história, eu vi isso aí. O que os nigerianos acharam? Muito interessante essa coisa de ter uma cerimônia lá. Posso cobrar para fazer mais uma cerimônia? Boa ideia essa dos africanos, dos nigerianos cubanos. Aí os caras botaram. Só que a única diferença é a questão do entendimento, né? A gente passou por isso. Aquela cerimônia de Ofacan é absolutamente intrusiva, aquilo é uma iniciação de fato, ou seja, não existe aquela coisa, ah, você ganha ali uma mão da adoração, olha só. Não, não, não. É, mas não mesmo. A única coisa que fica faltando ali nisso que se chama de Ofacan, que é o Itefá, na verdade, é o nome. Sim. Porque iniciação tem que gerar nome. Sim, tem que gerar nome. Poderia ter nome. Isso vai te diferenciar. Aham. O Beniche, ele fala muito bem sobre isso. Ele tem um estudo disso, da importância do nome iniciático, tanto que no candomblé, que era um iniciado, tem nome. No candomblé, é um nome iniciático que diz tudo daquela pessoa, né, cara? E o cara tem que ter nome. O pessoal do Cubano não entende o candomblé, não entende, não entende. Mas, assim, aquele lá, aquele nome, quando dá um nome lá, aquilo ali é a coisa mais importante. Aquilo ali diz a pessoa. É tão importante quanto aquele odú que ele ganha lá no terceiro dia. O nome diz tudo da pessoa ali naquele momento. Ah, não tem aquilo. Não tem aquilo, mas tem outra coisa que substitui aquilo. É a síntese da iniciação é o nome. Exato, é o nome. É exatamente. Aquilo é. É esse fulano. Ah, você é isso. Ponto final. Você é isso, você tem esse potencial, né, etc. Mas, assim, isso, eu já perdi a esperança. Eles não vão entender jamais, cara. Não vão entender jamais. Então, o que a gente está dizendo aqui? Toda essa simbologia, né, ela foi, ela foi suprimida ou ela foi, é, abandonada, né, em prol de facilitar, né, o acesso das pessoas. Sim. E aí tem um problema sério, né, e você consegue com isso criar um problema gigantesco, né, coisas que vêm chegando na nossa mão aqui, né, de consultas que você vê, assim, absurdos, verdadeiros absurdos que as pessoas fazem por aí, né, porque está no papel, né, absurdo que está no papel, tá? É o que chama atenção, né, se não tiver no papel, o cara trava, né, o cara trava e vai inventar alguma coisa para dizer, alguma coisa para fazer, tá? quando, na verdade, aquele cara ali comprou um título, tá? O cara comprou um título e você vê isso muito bem no diálogo, né? Outro dia você falou, eu falo as coisas, respondo uma, duas, três, quatro questões que vierem. Dez perguntas que vierem. Você não consegue ter diálogo com alguns babalôs aí de duas perguntas. Primeiro, a segunda já é repetição da primeira, a terceira, a segunda, a terceira, o cara fica ali e volta, ele fica ali e volta. E daqui a pouco o cara começa a te xingar porque não tem a questão. Ele é adjetiva. É, adjetiva. Aí, porque aquele nome que eu tive em tal lugar, igual a outra, que a gente diz, não, o que é isso? Eu conheço fulano que eu trouxe aqui, eu passei por isso. É, carteirado. Carteirado. Qual é o assunto que nós estamos tratando aqui? Exatamente. O cara aparece com as carteiras, né? Eu estava lá e você não estava. Então, voltando aí a essa história da Yanifar, que ela só é uma PT, ela está muito mais próxima de Ifá. Ela precisou ser inserida no culto por problemas muito pesados que ela tem. Concordo com você. Olha aquele alcance que eu falei de Orumi lá no início. São esses problemas que fazem com que, olha só, a mulher seja orientada a entrar em Ifá. Porque, não sendo isso, ela fica ali na porta. Ou de Megia, cerimônia da porta. Ela fica na porta. Ela não entra. Ela não vai entrar. Ela tem que ficar ali na porta. Recebe os 2h15, Orumi lá, recebe ela ali. Toma aqui. Pronto. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Acho que tem necessidade de entrar. Essas mulheres... São duas questões aí. Ela tem essa questão passada, muito pesada, que precisa ser retificada por Ifá. E, muito provavelmente, é quase 100% que essa mulher vai ter que ser iniciada no culto de Yamin também. Que também não é um culto fácil. E mexe também direto com essa história de comportamento o tempo inteiro. Você sabe... Eu vou até... Estê com a Jenny, eu não vejo muito minha posição conversando com você. Você é uma posição bem diferente. Você me chamou a atenção com uma série de coisas, eu vi. E, cara, a coisa mais interessante de ser babalou é que o Rumilá joga as coisas na sua cara com muita facilidade. Joga. Tem que estar de perto. É. Se você for uma pessoa atenta, você vai ver essas coisas, o ensinamento, as instruções, você vai ver na sua cara. Por exemplo, eu penso a posição que... Aí você falou aquele montão de coisas. Aí, esses dias, eu estava com uma senhora, aí eu joguei para ela e o Du foi o beiroso. Não era o principal. Na realidade, era o Du problema. E, nesse beiroso, justamente tem aquilo ali. Olha, os problemas dessa pessoa, dessa mulher, da mulher, só se resolvem totalmente após a iniciação. Exatamente. Então, estava lá. Olha só, a pessoa tem que se iniciar. Para, aí sim os problemas. Aí tem lá o mito, tem a história. Isso não é pataqui, não. Véia a sua... No caso dela, não foi necessário. Ela foi por outro caminho, não foi necessário ali, mas ali estava ali, olha, o Rumilá dizendo, ô, idiota, olha só. Mas tem a advertência, a advertência está aí. Aqui, presta atenção, sim, existe o caso, sim, você vai ter que fazer, assim, não sei o que. A própria coisa que você falou logo no início, aquela coisa do nascimento, teve outro caso de um garoto, ainda não está concluído, não, ligado a EB, que negócio todo. Solução para ele, iniciação. Por quê? Porque ele tem que renascer para que nessa nova vida, ele opte por não... Na realidade, não é EB. O garoto tem... Essa é uma história... O garoto tem ciclo curto, não é? Não é EB. Ele nasceu, mas já nasceu com o destino de ficar pouco tempo, você está entendendo? Então, isso não é EB ou não. Nasceu, ouro um, nasceu, só que o destino dele, eu já passei por... Esse é o terceiro caso que eu passei. E aí, o ciclo curto, só que a solução para o caso dele. Olha só, a solução é iniciar. Por quê? Porque ele tem que morrer, nascer de novo, e nesse novo nascimento ele fazer a opção por continuar a viver. Se você não fizer isso, ele vai continuar com o destino que veio dele de ficar com ciclo curto. E aí, as coisas vão se alternar. No caso dele, é uma doença grave, aquele negócio todo. Então, se não fizer isso, essa doença grave vai levá-lo. Você está entendendo? Então, o que eu falo que é interessante, gente, essas coisas que a gente fala na teoria, a gente que avalou, tem a chance de ver no mundo real. Então, a gente fala, a teoria é isso. No mundo real, também é assim que acontece. É verdade, é verdade. Arino, deixa eu te falar, minha bateria aqui deu um xabu. vamos cortar isso aí e retomar, vou botar o carregador. Estou nem te vendo. Está bom, vou tomar.